Onde que eu sou bonito? Ah, velho. Não. Outro do gay na minha vida. Onde você arrumou essa conversa aí, sei lá. Deve ser do Travazap lá que os caras tá botando. Travazap. Uns lugares muito ruim, tá ligado? Eita, porra. Ixi, o TED já foi selecionado. A gente tem que escapar do TED, velho. A gente vai ter que escapar do TED. Ai, que que é isso? Ai, caraca, velho. Que isso, mano? Mas eu nasci de fei... Ih, tu é o TED. Eu sou o TED? Oh, que porra de olho é esse? Cês tão de sacanagem. Tô desligado aqui em casa, mano. Tô rindo de merda, mano. Tô tudo desligado aqui em casa. Abaixa, só baixa. Você é baixa por que, cara? A gente tá maluca? A gente é uma banana é muito grande. Não tem como. Você é retardado, por acaso? Ah, não teve graça, não. Fudeu, caralho. Fudeu, caralho. E agora eu tô com o meu pulo de sas graças. Fudeu, porco. Não, não. Não, não. Se fudeu, brulho. Eu quero ser banho, safado. Vem cá. Mas caralho e você no quartinho, brulho. Eu vou colocar game direto pra você o dia inteiro. Caralho! Eu vou colocar game direto pra você, hein? Você é muito burro, você tem que ficar parado. Não, não. Na moral. Eu não sabia que tinha como sair. Ai, ai. Você é burro? Eu, eu... Apareceu onde você estava, o passo. Ah, sério? Olá, pichão. O que é o povo, né? O meu. Hi, hi. É o... Biongão, velho. Tia, vai ser esconde o Biongão. Cala a boca, velho. Ai, caralho. Ui. Como que saiu daqui? Onde que eu me escondo? Caralho. Chupacu chegou. Pior que você sabe a gente tá ou... Eu não sei. Logar é a gente pra caramba. Ai, caralho, cara. Pertice. Pertice. Bruno, Bruno. Sai, sai. Se esconde, Bruno. Se esconde, se esconde. Não vale. Volta. Volta pra onde você estava, Bruno. Volta. Volta pra onde você estava. Não, por quê? Ah, então me acha aí, Otário. Não! 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 Que filha da puta. O Dadi vai ser o primeiro a perder o boga. E calma a boca. Ai! Ah, Bruno. Mas você é burro. Olha a arma que você... Olha o bagulho que você pegou, velho. Você é ridículo de boge. Ai! Eu não consigo mais ver vocês. Ai, agora eu consigo. Obrigado. Muito burro, Bruno. Burro pra caralho. Você deveria ter pegado o bagulho da... Bogdance. Bogdance? É, é. Bomb dance. Sei lá. Boogie Woogie. Ubi Ubi. Que barulho foi esse, velho? Você fez. Uiii! Vai, Bruno. Que dificuldade da porra pra matar a gente. Não! Que co... Eu vou colocar aqui no bichinho. Eu vou colocar aqui no bichinho. Eu vou colocar aqui no bichinho. Vai, Bruno. Eu vou colocar aqui no bichinho. Vai, Bruno. Agora, Bruno. O Bruno nunca vai ver minha chata. Eu vi onde o João casa. Eu não posso falar. E o Bruno... Tá tranquilo. Ah, o Bruno tem o antigão. Caralho. Infelizmente. Ai! 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 É o Bruno de novo. De novo, Ana! Ih, Bruno. Despreparei. Essa banana grossa, essa porra, essa porra... Ah, ai é eu! Tá ligado? O Bruno é o co de... Que porra! É o co de leite! Não. Não é preciso. Bora, Bruno. Bora, Bruno. Procurar chá. Procurar chá, velho. Ah, é... É o Bruno, né? Com certeza. Caralho, tem um palhaço muito louco ali, velho. Papai. Não fala onde você tá. Mas não to no palhaço, eu só falei que tinha um palhaço Achei a chave Achei um cartão na verdade Eu acho que é a chave Onde que é esse cartão? Puta que pariu Caralho 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 Que susto da porra Como é que susto da porra Como é que susto da porra Como é que susto da porra Eu não sabia que ele podia descer atrás de mim Ele pode, velho Pode Aí, aí, tá, a porta tá aberta aí Pega, pega a antena Pega a antena, que graça Agora vai lá na porta Vai, vem Vai, vem Vai, Dadinho, tá no palhaço Vai, Dadinho, tá no palhaço Vai, Dadinho, tá no palhaço Ah, como que eu vou, velho Ah, como que eu vou, velho Ah Não importa, Dadinho, você é muito burro Que viagem Que viagem é essa, velho Ó Caralho É Não pode fugir do chupacu, eu falei Caralho 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 vai puto, vai puto pode gerarachado é desgraça tá travando pô você ta meia hora tentando desilizar o desgraçado por isso eu não posso ah que ódio ai mamou mamou sou eu não é o joão eu joão de novo caraca nunca vai ser eu precisar de meia de caracudo a gente vai ter que procurar os bagulhos só que o problema é que a gente não conhece nada pode me seguir bruno ué mas por que tem que ir o 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